E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10, estamos com mais um vídeozinho hoje trazendo o terceiro episódio do nosso detonado 2024 de Pura Força em Dark Souls 2, Colar Florent 5, personagem da vez, ela mesma, nossa querida, linda e bela, Sara Sarada, olha aí, vamos ver que nível que ela tá, 74 com 33 de força, 18 de destreza, mas o resto tudo em sobrevivência basicamente, eu vou dando uma atenção especial aqui ao momento no jogo, porque já fomos invadidos na Ravina Negra pela criança do Bosque Gulli, vou dando uns ataques, uns ataques pesados, em cima R2, aí derrotamos a criança, boa, criança do Bosque Gulli derrotado, E aí até o momento tá de boa, vamos vir pra cá, o meu objetivo primordial é dar uma descida nessa parte de baixo da Ravina Negra, na frente das minhocas, porque tem algo que nos interessa nessa parte, vou até dar uma olhada se eu tenho bombas, bombas são legais de tacar nessa galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver, atrai o gigantão ali, eu preciso derrotar um dos dois, derrotando um dos dois, eu ganho a chave esquecida pra entrar na DLC, não sei se essa é a melhor forma de abordagem, primeira vez que eu tô tentando isso, acho que não é a melhor forma não, melhor vir por trás mesmo, aí, assim eles ficam presos no corredor, até que eu tenho uma visão boa daqui, tá ruim não, e vamos usando nossos dardos mágicos, começou com muita ação esse episódio né, consegui nem apresentar direito o que que tá acontecendo, mas o objetivo é pegar a chave esquecida pra entrar na primeira DLC, porque lá tem o anel de flim, beleza? Pra pegar a chave esquecida eu tenho que derrotar um desses dois gigantões, pelo menos, e dar kit load game ou derrotar os dois mesmo, pra ganhar de uma vez. Vamos matar os dois aí, vamos na raça, sem esqueminhas. Cuidado, SMR2 Um se foi. Vou pegar o outro. Au! Suave! Chave esquecida! E a primeira alma de gigante! Pegamos a chave esquecida, eu já vou pegar lá, no Poço de Majula, a chave da primeira DLC. Indispensável esse anel de flim, porque ele vai aumentar em 50 nosso ataque conforme a nossa vitalidade for baixa. A vitalidade é o atributo que influencia diretamente no peso máximo que seu personagem pode carregar. Então se esse número aqui estiver abaixo de 60, ou seja, sua vitalidade tá baixa, e você não tá usando tipo o anel de ravel, essas coisas, aí você vai conseguir ter o benefício máximo do anel de flim, né? Então o peso aqui tem que tá marcando menos de 60.0. O meu tá 53.9, eu não aumentei nada de vitalidade, então vai dar tudo certo. Não sei se eu vou usar armadura pesada nesse detonado, eu acho que não, eu vou preferir o dano da arma mesmo. Vou comprar esses 10 ossos de regresso, as 8 caverias de fascínio, vou colocar o anel do gato prateado, e descer por aqui. Simples assim. Sem segredo nenhum. Cada vez que descer, perder HP eu uso um estinho, pra ficar tranquilo. e essa escada magicamente está aqui para nos ajudar. É uma escada maravilhosa. Usamos a chave esquecida. E garra de dragão. Vamos lá para a DLC. Eu acho que é bom, para me ajudar lá na DLC, eu estar com um arquinho. Só para acertar mais fácil, os mecanismos lá que fazem as plataformas subirem. Arco curto. Eu tenho algumas flechas. Vamos usar essas flechas mesmo. Vamos usar essas flechas, sem problema. Vamos pôr rapidinho. Arco curto. Só para essa parte. Voltar para a ravina negra. Antes do rotem. E digo bora é agora. Lembrando aí pessoal. Se você puder já deixar o likezinho no vídeo. Deixar o gostei. Com certeza ajuda demais. Me incentiva por demais a trazer mais desse tipo de detonado aqui. Desse tipo de conteúdo. Aqui para o canal. Beleza? É só deixar o gostei. Deixa um comentário também se possível. Pode ser qualquer coisa no comentário. Pode ser Sara Sarada. Eu te amo. Pode ser. Sara Sarada. Melhor detonado do mundo. Sara Sarada. Pura força. É agora. Digo bora. Pode ser qualquer coisa. Sem problema. Tá bom meu pessoal. Obrigado. Obrigado pela força. Primeira fogueira primordial foi acendida. Para que serve essa fogueira? Para voltar para Majula automaticamente. E para quando ativar 4 aparecer Aldia. Estudioso do primeiro pecado. É para uma das duas coisas. Para as duas coisas. No nosso caso não serve para muita coisa não. Porque eu não vou matar Aldia. Mas tudo bem. Usar uma chave esquecida. Na versão Vanilla essas chaves de DLC já vem com o personagem. Logo que você cria ele. É muito bom. Só que na versão escolar deram mais sentido. A progressão. No pegamento. Na obtenção. Destes itens chaves de DLC. Que bom. Que bom. É diferente. Chuva. Cidade do santuário. Dragãozinho sim. Melhor dragão de todos os tempos. Dragão adormecido. Ele faz um certo barulhinho. E vai lá para baixo. Dá uma olhada se essa clava está eficiente. É. É bom que ela faz. Faz o bicho dormir. O bom é isso aí. Dá para passar correndo por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei que dá para pular daqui até ali também. Pular daqui até lá. Mas eu não vou fazer isso não. Oi amigo. Tô meio sem poise né. Meu poise tá horrível. Minha armadura é muito leve. Eu não vou tentar enfrentar de frente não essa galera. Eu vou direto. Tô com o anel do gato mesmo. Aí com licença. Obrigado. Vamos dar uma atacada nesse mecanismo. Poderia ter acertado esse mecanismo do outro lado. Para passar direto. Nem pensei nisso. Anel corta veneno. Esse anel é bom nessa área. Porque o pessoal fica cuspindo veneno. Em mim o tempo todo. Isso aí vai me ajudar a não ficar envenenado. A todo momento. Isso aí. Vou matar esses caras aqui. Porque eles podem me seguir né. Eles me seguem. Vai ter um arqueiro bem chato lá no fundo. Pega esse. Ah tá vindo gente de tudo que é lado. Nunca vi tanto inimigo. Tome. Pronto. Acabou. Glórias. A gente pega o arco. Primeiramente vamos acertar aquele mecanismo lá do fundo. Depois esse. Esse. E mais esse. Tá bem na minha frente. Aí já era. Toda a plataforma tá feita. E tem outro detalhezinho. Tem uns titanitas cintilantes nessa DLC. Pega três logo aqui. Daqui a pouco eu tô com umas mil titanitas cintilantes. Dá uma olhada aqui. Tô com dez. Dá pra deixar qualquer arma do zero que eu pegar agora. Dá pra colocar uma arma do zero até o mais quatro. Sendo que o máximo é mais cinco. Por isso que é bom vir nessa DLC logo de início. E por isso que na versão vanilla do jogo. Na versão original. Dava pra fazer isso mais rápido. Que era só começar o jogo e vir direto. Direto na bastilha não né. No poço. Já pra chegar na DLC. A versão original do game. Olha. É o Watchman. Dragãozinho. É o dragão sim. Antes de dormir ele tentou me impedir. De chegar lá. Tá protegendo. Seu santuário. Você vê que coisa bonita. É se vocês quiserem. Se vocês achar da hora. De fazer mais chefes aí com pura força. Deixa nos comentários também. Porque aí eu continuo o char depois. Ou então eu faço em live. Sei lá. Aí a gente vê depois. O importante é que eu faço de alguma forma o resto do jogo com pura força. Acertar três vezes o botãozinho do chão. Já pra abrir o caminho. Já pra abrir o caminho. E dá pra transformar os dois em corpos né. Tirar a aparência de fantasma e o jeito de fantasma. Dá pra lutar com eles de boa. É... Então. Teoricamente seria de boa. Caso os dois não tivessem vindo ao mesmo tempo. Ó. Backstab. Que prerigo. Que prerigo. Nossa. Eu bem me lembro. Tem alguma coisa legal nesses baús. Bálsamo de crescimento tardio. Tem uma parte da armadura do cebolão. Placa de titanita. É só isso mesmo que eu queria. Tá ótimo. Esses caras tem muito equilíbrio. Como é que tá uma pancada dessa. E nem sente né. É, DLC não é mole não. O pessoal meio roubadão. E pega outro. Pegamos. Esse foi esmagado. E o outro nem sentiu. Vai entender. Que? Sai de perto. Que absurdo. É isso, é isso, é isso. Agora sim ó. Aproveito que eu tô aqui. Atiro ali em cima do botão. Armadilha. Raiz ressecada. E dentro. Da passagem secreta do botão 1. Estranita cintilante 5. E 3 ossos petrificados de dragão. Dá pra deixar uma arma no máximo então. Tá bom. Que apelação. Aí a apelação alcançou outro nível. E como se já não bastasse. Pra cá tem mais coisa ainda. Tem mais titanita cintilante. Tem mais titanita cintilante. Como se já não bastasse. Então a gente vai fazendo esse caminho. E pode ser uma opção também. Sai pra lá jacaré. É. Tá muito forte. Tem uma armadilha. Que faz sair espinhos da parede. Aí pegou ele. Pegou mas não matou. Vou tentar matar o outro. Espinhos da parede. Me ajudem. Esse aí deu certo. Pedra elétrica sangrenta. Deve ter cintilante. Mais 3 cintilantes. E 3 ossos petrificados de dragão. Beleza. Vou poder upar bastante arma. Melhor do que eu me lembrava aqui. Esse é o momento. De colocar o anel do gato. Juntamente com o anel. Do clorent mais um. E fazer essa quedinha. Essa queda é meio perigosa. Porque tem um monte de formiguinhas voadoras. É só cair. E ir pra frente. Pronto. Pronto. E até que enfim. Estamos no anel de flim. O tão falado anel de flim. Já era. Ou por enquanto. Era só isso que eu tinha pra fazer. Demorou 17 minutos. Pra pegar o anel de flim. Tá bom. Aí eu vou ter um aumento. De dano. Dois aumentos de dano. O anel de láminas. mais fortes daquela pequena derrotadinha do derrote ficar um pouco mais forte ainda usar o prazer de adversidade eu vou preferir dessa vez usar de novo arma perfurante porque sacomé com a lança de cavaleiro mesmo tamo leve, tamo bonito tamo cheiroso coloca o buff e vamos ser felizes lembrar no final de mudar o anel o único problema dessa arma é que eu não posso dar o ataque de corrida tem que tomar cuidado porque o ataque de corrida tem uma recuperação bem lenta tentar cortar esse bracinho aí se não for o direito é o esquerdo ao é de vez em quando a gente calcula errado a distância menos o bracinho esquerdo de dark souls 2 quando derruba o braço esquerdo ganha uma pedra de trava de farro ai caramba pegou isso oh my god que perigo sustentar mais o rotem vem a rotem aí perdeu o braço e resta pra ele ficar explodindo agora boa luta vou colocar o anelzinho pra ganhar mais almas e pronto 136 mil e ainda tem a alma do rotem mais a alma do morto antigo pra ganhar mais almas lindo de bonito então já estamos preparados pra fazer o resto da bastilha derrotar o segundo lord que é ninguém menos que a pecadora perdida uma luta de garbo uma luta de elegância e uma luta que deixa a gente perplexo bora força 50 de força 50 é bastante não precisa de tanto assim não é melhor chegar a agilidade a 99 24 de resistência 99 de agilidade 45 de força a minha arma atual que é a clave imensa passou pra 535 de ataque vamos lá chegou a hora da luta da pecadora perdida que da hora legal de jogar com essas armas de pura força que você vê muita diferença cada ponto que você põe dá uma diferença abissal no dano da arma melhor ainda que você começa a dar hit kill em tudo aí não estou de muito esforço pra dar um hit kill não sai daí rapaz sai daí de dentro rapaz vixe vixe lava imensa wins ah esqueci de upar o estrus perdão pessoal mil perdões eu estou esquecendo de fazer as coisas dessa vez eu lembrei do anel de fling mas eu esqueci de upar as outras coisas um negócio que não pode faltar escudo gota de floração ele auxilia na regeneração de estamina como se fosse um grass grass shield fazendo um paralelo com dark souls o melhor momento pra contra-golpear agora agora só esperar o gancho vem de novo sempre no finalzinho do combo vem de novo vem de novo faça o seu combo vai enfrentar o sentinela flexível nesse terreno aqui é horrível meu capirotinho pega ele sou mesmo teste da build eu sempre testo nesse cara aqui se a build está ficando boa se conseguir matar antes dele levantar é porque está bom se não matar está mais ou menos mas aí eu também errei errei o hit né aí não vale que é isso aí não valeu ele não ia conseguir nem pensar em levantar na verdade se eu tivesse acertado mesmo para cá não tem mais nada a build está boa está boa está aprovada ai quase caí só de abrir o menu que perigo e glórias porque eu estou com as minhas borboletas de fogo acender o cenário e tornar a luta mais fácil assim eu consigo travar a mira na pecadora perdida mais facilmente com a arena acesa iluminada gastei bem minha borboleta de fogo na hora que precisava de fato só ir para a peleja mais uma vez substituir a joia de vida por uma melhor mais potente parece um buff de fogo não tem né tudo bem sai a pecadora ela é bem rápida tem que usar ataque forte 800 de dano com dano na pecadora praticamente se meu R2 deve sugar mais ainda se meu R2 801 batei 800 problema é estamina essa arma gasta muito estamina foi uns 6 golpes menos um chefão de dark souls 2 pecadora perdida derrotada o sarassarada está melhor que o Buiu ia dar por nada não quando o Buiu chegou aqui não estava forte assim não vamos perfumar de outra hora cogumelo de Elizabeth segunda fogueira primordial acesa essa é a sarassarada está muito absurdo sério que alegria ver uma coisa dessa tá vamos para onde fizemos o Roten fizemos a pecadora perdida falta solto do caçador e o caminho continua na nágica bom eu vou continuar lá pelo caminho da nágica mesmo é isso é por aqui que tem mais chefe já na realidade eu vou chegar na freja no final esse é o objetivo dessa parte o que eu preciso de fato na build de força é de estamina principalmente usando esse tipo de arma tão pesada que gasta tanta estamina por golpe sinto falta de ter estamina ali contra a pecadora armadura de guerreiro Jermis será que vai dar para pegar esse aqui vamos ver faz um monte de fragmento para nós ali embaixo ali embaixo na porta de farros teria o machado do Dirmir mas eu queria o martelo mesmo acabei pegando é esse que eu queria mesmo para usar no próximo episódio episódio esse aqui é muito forte também beleza não sei se eu vou usar no próximo episódio exatamente ou vou deixar um pouquinho mais para depois mas eu vou usar em algum momento porque é bom variar o tipo de arma é parecido com esse aqui martelo espera aí isso aqui é estilo martelo grande é o martelo grande de Jimmy também é martelo grande então fica meio parecido seria bom dar uma trocada escolher alguma outra aí para o próximo episódio tipo a espada do Guts por exemplo tem ela aqui já ou machado pequeno tem que ver próximo episódio veremos nessa parte para passar mais rápido vou usar a caveira de fascínio certo jogar ali e passar correndo passar correndo desse jeito jogar mais uma ali sou mesmo já estamos na congregação essa turma que muitos nem consideram chefe eu considero é um chefe bem difícil na verdade o seral e entra só que do lado até o primeiro movimento derrubou o carinha ali a pregação já foi mas para que tanta violência os caras não estão nem conseguindo reagir aí menos um chefe de Dark Souls 2 congregação derrotado mago mago vagueador e congregação nunca foi tão rápido assim perfeito para a freja essa arma aqui não vai ser boa contra a freja provavelmente não muito deixa eu ver em uma mão aqui contra a freja é talvez dê para acertar vai porque o ataque ele vai ele vai verticalmente se fosse horizontal assim seria horrível oh tudo bem dá para ir assim vamos acender a tocha para ir para a freja de uma vez lagartinho lagartinho tem coisa boa sempre tem coisa boa por que que eu vou com a tocha para afugentar as arainhas ah não não me diga ai vou por aqui mesmo depois eu venho aqui e pego o resto das coisas importante no momento é o derrotamento da freja depois eu passo aí para pegar o restante tem muito item de upgrade ali pedaço de titanita principalmente tem até uma placa de titanita também importante é usar o efeito da tocha aproveitar que a tocha está acesa ae chegando uma cajibrina passa o serol e só esperar o raio se quiser fazer a luta tranquila espera o raio vai para trás dá umas duas atacadas ou até três e já tiramos um terço da vida da freja se quiser vir aqui quando ela não solta a raio também dá só que é mais arriscado esperar o raio mesmo que é melhor mas garantir que ela fique um tempão parada vai ter que ter muita paciência maluca o freja enlouqueceu por um momento vai frejinha solta raio olha o rainho caiu a cabeça dela ataquei muitas vezes o mesmo lado acaba caindo na cabeça agora só posso atacar a outra ela sempre vai querer ficar de frente para mim puxa vida o que eu faço agora esperar soltar outro ataque ela não vai soltar outro ataque não vamos lá sim sim R2 finalizada a freja sem querer acabei arrancando a cabeça dela por que que acontece isso quando você fica focado só de um lado e aí você perde a possibilidade de acertar esse lado quando a cabeça cai isso não é muito bom não mais o raminho perfumado de outrora é isso que eu queria osso de regresso acendi a fogueira primordial para aparecer ao dia depois vou de tocha acesa para pegar as coisas vem comigo mas o negócio que eu deixei aqui em cima cai a você cai o pedacinho de titanita outro pedaço e a caveira de fascínio posso usar aqui para despistar a galera e beleza voltar para a majula dar aquele pequeno upgrade e já dá para começar o caminho do solto do caçador que é o último caminho já derrotamos três lords em três vídeos perfeito mas da freja do duque sabe o que eu podia fazer usar a arma do pursuer deixar a arma do pursuer no mais dois ela dá para aguentar o solto do caçador até o final do iron king arma do pursuer seria da hora talvez não sei se eu vou pôr o tatal mais seis vou ter que pensar eu vou pensar dentro desse episódio o próximo qual que eu upo colocar mais dois de fortitude 30 de vigor 48 de força temos mais o que temos mais um Brasil de adversidade e uma poeira de oço sublime fechado ali ainda não peguei sextos deixa eu ver o que eu vou fazer vou fazer uma coisa rapidinha vou pegar um extos que está aqui na mansão de Majula coisa rápida coisa tranquila mansão de Majula está para esse lado então já vamos nos despedindo dessa arma vamos nos despedindo a partir do próximo episódio já era ela não volta mais foi bom enquanto durou foi muito bom foi muito bom já estou com saudades vou conversar com o Keio conversa, conversa, conversa até pegar a chave da mansão de Majula eu já estou pensando será que eu vou para o machado será que eu vou para uma espada esplêndida que dúvida cruel sem dúvida que é uma dúvida cruel muita opção Dark Souls 2 um dos motivos dele ser meu preferido dos Dark Souls da vida esse é um dos principais motivos se não o principal esse tanto de coisa que você pode usar no personagem e você se sente livre e a maioria das coisas que você coloca elas de verdade são viáveis demais tudo que eu usei até o momento super viável essa clava aquela lança grandiosa as clavas pequenas que começamos usando aqui a clava a estrela da manhã o machado vocês vão ver que é super viável também espada grande viável isso aqui se eu for usar também martelo do Dyrm viável tudo viável isso muito me impressiona e não é que é só viável é viável e bom pra caramba esse que é o negócio não é que você vai passar sofrendo você passa de boa tranquilo sabendo que o que você está usando ali é de garbo e é de qualidade de estilo e elegância até a besta é viável essa besta que eu coloquei pra ver como é que é vamos vir aqui na maçã pra pegar mais fragmentos de Tannita pegar mais um frasco de Estus e mais um recipiente de Almas mais um Estinho pra nós pode pôr pode pôr mais um não e digo bora já começar essa área eu sei que no começo dessa área vai ter o Esqueleton Lord essa arma que é perfeita pra enfrentar esqueletos ou qualquer arma de impacto vão ter que pagar dois mil pra virar a rotonda obrigado Lissa valeu mesmo valeu acho que eu vou deixar toda essa área pro próximo vídeo porque aí vai dar um tempo legal até chegar no castelo Drangleic vai ter solto do caçador piscina de veneno pico terroso depois masmorra de ferro vai dar mais ou menos uns 50 minutos creio eu pelo menos chegar até outra fogueira aqui pra dar uma adiantada só correndo só correndo dica nessa parte dica preciosa dá pra você quebrar essas madeirinhas de fora mesmo pra você poder enxergar quando tiver lá dentro só como ajuda cara rápido como tá iluminado aqui não tem mais janelinha só essas mesmo consegue locar a mira na galera resumindo uma mão na roda uma mão na roda fogueira tem um malfeitor vindo aí atrás cuidado sempre esses malfeitores acho que eu não conheço os malfeitores ah rapaz ah rapaz sai um malfeitor sai de mim sai de mim pensando já que arma que tem aqui na frente bom vai ficar pro próximo episódio a continuação demorou pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio se gostou não esquece de apoiar o canal deixe sempre o joinha o favorito o comentário bonito se inscreve no canal se não está inscrito e a nossa querida lindibela sarassarada grande sarinha vai ficando por aqui nem bora até a próxima falou e tchau